Tô tão empolgado em fazer esse vídeo, resumo da Nintendo Direct de 35 anos do Mario, depois da vinheta. E aí, geração do Nintendo, aqui quem fala é o Rafael, e sejam bem-vindos a um resumo do que aconteceu hoje do nada. A Nintendo soltou uma Direct de 35 anos de aniversário do Mario, eu tô com uma lista enorme que eu vou estar olhando aqui pra ler, porque é muita coisa que saiu, e eu estou extremamente empolgado com o anúncio final que tem lá na lista, e, meu Deus, e detalhe, a Ana acertou algumas coisinhas também, nos vídeos que ela tinha falado. Se você não sabe o que eu tô falando, clica lá no card, lá em cima, lá, ó, e você vai estar sabendo. Você assiste lá os vídeos da Ana, tem dois vídeos, na verdade, que ela fez, então tá ali. E a bichodinha tinha arrasado algumas coisas, parabéns. Enfim, vamos para o que importa, que é bastante coisa a fazer, eu vou tentar fazer um vídeo curto, mas se não ficar curto, me desculpa, porque eu estou extremamente empolgado, porque hoje é Mario! E tem um anúncio final, tem um negócio muito importante pra mim. Ai, bom, vamos lá, vamos por ordem. A primeira coisa que foi anunciada foi um Game & Watch do Mario Bros, com tela LCD e cores, que lança dia 3 de novembro de 2020. Cara, é um consolezinho de mão, com aquela aparência do Game & Watch, vai ter vários joguinhos do Mario, alguns na pegada do Game & Watch mesmo, e, cara, eu quero um, nossa, muito massa, muito lindo mesmo. A gente tem também agora o Super Mario 3D World, que eu já tava imaginando que havia um Deluxe, tava demorando o anúncio, e veio o anúncio do Mario 3D World, e o anúncio, e fora o anúncio do 3D World, ele veio com um extra, que foi o chamado de Bowser Furry, então não vai ser apenas o jogo, tem um com tudo extra ali, legal, então, ai, vale a pena pegar, porque só o jogo em si já valeria a pena, principalmente se você não jogou no Wii U. Eu joguei no Wii U e quero pegar o jogo do mesmo jeito, e agora sabendo que tem um com tudo extra do Bowser Furry, eu quero mais ainda. E vai ser lançado no dia 12 de 2 de 2021, pena que é pô, ano que vem, pô, Nintendo, lançaram já esse mês, já zerava ele também, 100%. É, o jogo é grande, 100%, compensa, por causa disso também, o jogo é grande, eu zerei ele, 100% do Wii U, é enorme, é gigante enorme o jogo. Bom, Battle Royale de Super Mario Bros, eu também, uma hora eu fiquei tipo, o quê? Mas eu achei muito interessante. São partidas com 35 pessoas, trocadilho com 35 anos, onde todo inimigo que você derrota vai para as fases dos seus adversários, Então, tipo, você vai ter 35 pessoas, olha, eu derrotei um gombo aqui, esse gombo vai para as outras 35 pessoas. Se eles derrotar um inimigo lá, vem para mim também, então, você fica jogando um para o outro. E, pelo que eu entendi, o último a sobreviver até o final ganha a partida, e lança agora dia 1 do 10 de 2020. Só que, pelo que eu entendi, eu fiquei um negócio confuso no anúncio, parece que ele vai ter um limite de tempo, e só para quem é online, só para quem paga o online do Switch pode jogar. Então, uma pegada ali que vai valer por um tempo só, eu não sei se depois eles vão tirar e não vai ter mais, não sei. Eu senti que eles pegaram uma pegada ali do Tetris 99, daquele Battle Royale de Tetris, mas fizeram isso com o Mario. Adorei, legal pra caramba, muito inovador. Mario Kart em realidade aumentada, todo mundo estava querendo que viesse o Mario Kart para o Switch, não é o Mario Kart 9, mas eu achei uma ideia incrível. Você vai controlar um carrinho de controle remoto com câmera, que é um carrinho do Mario Kart, daí ele tem uma camerazinha logo em cima da cabeça do personagem, igual o Mario Kart mesmo, igual um kartzinho que tivesse no jogo. Tem alguns personagens, apareceu, acho que o Mario e o Luigi, acho que mais um lá. Daí como é que funciona? Você vai posicionar as bandeirinhas, tipo assim, de LIPE 1, 2, 3 e 4 em alguns locais no chão da sua casa mesmo, você coloca ali em algum lugar. Aí você vai fazer uma volta de reconhecimento controlando esse carrinho pela câmera e pelo Switch, né? Você vai ver em primeira pessoa na câmera e você vai controlando pelo controle do Switch mesmo. Você faz uma volta de reconhecimento para onde você quer criar sua pista imaginária em realidade virtual. Feito o reconhecimento, você pode jogar uma partida ali correndo ali dentro desse mapa que você criou. E você pode colocar os obstáculos na sua própria casa e montar só no seu próprio caminho. E pelo que eu entendi tem multiplayer, porque no vídeo aparecem outras crianças vindo com outros bonequinhos para jogar juntos. Então, é incrível. É um brinquedo, um colecionável e um jogo ao mesmo tempo. Muito legal. E vai lançar no dia 16 do 10 de 2020. Muito legal. Teremos também vários conteúdos diversos em vários locais sobre Mario, para comemorar os 35 anos de Mario. Tem Super Smash Bros. Ultimate terá um torneio de Mario. Splatoon 2 terá uma Splatfest com o tema de Mario. Tamanho grande para um cogumelo ou invisibilidade de uma estrela. Que eu achei magnífico. Finalmente nós termos uma Splatfest nova. Porque quem não acompanha Splatoon 2, as Splatfest já tinham sido encerradas. Tiveram algumas reprises por causa da pandemia e o pessoal ter ficado bastante em casa. Reprises de outras Splatfests que já tiveram. E finalmente, depois de tanto tempo, está tendo uma Splatfest nova com o tema de Mario. Muito legal. Vamos participar. Vai ter live na Twitch disso aí. Participa lá com a gente. Também temos um monopólio de Mario, um Kinder Ovo, Lego, roupas da loja Nintendo. Tem um monte de coisa que a Nintendo vai estar lançando. Tudo relacionado a Mario. Que eu consegui pegar, vou tentar pegar também. Achei muito legal. Comer até Kinder Ovo se precisar. E agora vamos falar de jogos, né? Para os assinantes do online, teremos o clássico Super Mario All-Star do SNES. Com músicas e sprites melhorados para o Switch. Eu achei muito legal. E vai estar disponível hoje. Então você já pode ir lá. Você tem o online, já baixa e já joga. Eu acho que já liberou nesse momento que está saindo o vídeo. Se não, ainda vai liberar hoje. Está escrito lá no trailer que vai liberar hoje. Então fiquem ligados que vai estar liberando. Teremos live também. E por fim... E por fim... O grande anúncio! Super Mario 3D All-Stars! Meu Deus do céu! Com Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. E eles estão vindo com a versão HD, obviamente, né? Vieram com uma remaster, não uma versão HD. Remaster, remasterizaram sprites, modelos 3D, sons, texturas, remasterizaram tudo. Ficou lindo! E também mudaram o formato da tela de 4x3, que era o normal de telas antigas, para 16x9. Então a câmera vai ser mais ampla. E, cara, vai ser bem legal poder jogar Mario 64 numa tela 16x9. Um detalhe que eu vi, principalmente, em Mario 64, porque eu estou louco para o Mario 64. Vai ter live dos 3 jogos jogando 100% na nossa Twitch também. Corre lá! Que eu achei muito legal no Mario 64, que eles reformularam bastante coisas. Como, por exemplo, os sprites da vida dele. No 64, ela é um pouquinho bugadinha, né? Por causa da qualidade e do processamento gráfico que o videogame conseguia na época. E eles refizeram todo o desenho. Está lindo, bonito e maravilhoso. E o Sunshine também e o Galaxy estão todos lindos, com a qualidade magnífica. Eles fizeram um trabalho de ouro nesses jogos. E como eu estou feliz de ter vindo esses jogos masterizados. São jogos que merecem, jogos bons. E eu vou trazer tudo 100% na Twitch. Vou repetir pela terceira, quarta vez. Desculpa, mas eu estou muito feliz com esse anúncio. E eu estou muito empolgado de poder jogar tudo isso de novo. Porque é magnífico. Ainda mais com qualidade aumentada. Ai, que maravilha! Vai ter live de tudo. Participem. Acompanhem nós nas redes sociais. Deixa o like nesse vídeo se você gostou desse formato de vídeo. Onde a gente traz notícias e novidades e tudo que aparece aí da Nintendo. Muito obrigado por todo mundo que participou. Não esquece de se inscrever também para não perder as novidades que estão por vir. Acompanha nós na Twitch. Nós temos conteúdo exclusivo no Twitter. Temos conteúdo exclusivo no Instagram. E temos conteúdo exclusivo para você que assina o canal. E é membro. Então, tem conteúdo para tudo lá. Se você quer conteúdo de Nintendo aqui, você vai achar, hein? Muito obrigado por terem assistido. Não esqueça de assistir esse vídeo aqui. Aqui vai estar o vídeo da Ana que eu falei anteriormente. Tem mais um outro vídeo dela também. E também não esqueça de dar uma olhadinha neste vídeo que está aqui em cima. A gente vai ficando por aqui. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!